Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode remover o chip do smartphone Moto G04S. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Motorola. Junto com o smartphone na caixa, ele também vem essa chavinha. Eu vou abrir a gaveta de chip. A gaveta de chip desse smartphone é aqui. Pronto, agora eu vou retirar a gaveta de chip. Aqui está o chip, eu vou remover. Pronto, tirei o chip. E agora eu vou voltar a gaveta de chip aqui no smartphone. E pronto, agora eu removi o chip desse smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.